Lucas Alves Fala tio Chico, tudo bom? Tudo bom Meu nome é Lucas, eu sou daqui de Recife Opa E eu queria Deixar um relato aqui E algo que também serve de dica Para o pessoal que Assim, tá pensando em comprar algo Da Royal Enfield Eu vi um vídeo Recente teu Falando sobre o flop Da Royal Enfield E eu me lembrei de uma situação Que eu tive 3 semanas atrás Aqui em Recife Eu fui na concessionária Daqui Para poder negociar Eu já sabia qual era a moto que eu queria Eu Já fui atrás da Interceptor 650 E eu tinha visto bastante vídeo Do Marcão E eu já meio que estava decidido sobre a moto E o modelo que eu queria, que era Sunset Strip E chegando lá Eu tive um atendimento muito bom Só que Veio os valores Veio a situação dos preços É... A Interceptor lá Estava saindo pelo preço Cara, olha Olha a situação que está lá Atualmente Eles estão com a Mark II Que eu não tenho o menor interesse E estão com outras motos lá E as outras motos Que é a vermelha E a azul Se eu não me engano Que eles tem no estoque Está saindo Ambas Eu vou arredondar Por 34.990 Eu vou arredondar para 35 E a Mark II Está saindo por 37 Estou arredondando para cima Porque é a diferença de 10 reais ali Ambas com emplacamento E eu cheguei lá Obviamente Como um leigo Jogando verde Que a gente sempre joga E... Tentando negociar o preço Que eu não sabia Pô, e aí Quanto é que fica O financiamento Eu já fui Obviamente Com a coifa Na mão Mas eu queria assim Jogar o verde Ver como é que O vendedor Ia desenrolar O processo Cheguei lá Perguntei Como é que seria O financiamento Quantas vezes Dá para passar lá E esse tipo de coisa E depois eu comecei A puxar do assunto De ó E se eu quiser tirar agora A vista Quanto é que fica E aí O atendimento Já começou a ser outro É É Ele chamou o gerente E aí O gerente começou a conversar Ó Eu vou aqui Deixa eu ver aqui E aí Vai para lá Vai para cá E aí Ele falou Pô Qual é o modelo Que tu quer E eu falei Ó Eu tenho interesse Na sua setstrip E ele falou Ó A gente não tem essa No momento Aqui na loja Tá Mas É A gente tem a Mark 2 Tu tem interesse Aí eu falei Olha Não é bem meu interesse Mas Me fala aí Qual é a proposta E Acabou que É Ele começou a fazer N cálculos lá E basicamente O O valor da Mark 2 Que ele já tinha no estoque Foi de 37 mil Para 25 Para 35 mil Com o emplacamento Teoricamente aí 2 mil de desconto Entre aspas E aí Eu Pô Foi o seguinte Então Pega esses 2 mil Que tu deu aqui Na Mark 2 E coloca na Sunset Strip Que no caso Eles não tinham Mas eu falei Ó Não tem problema nenhum Eu pago aqui agora E vocês Encomendam ela E aí Tipo assim Teoricamente Eu pagaria 33 mil nela E eles falaram Pô Não dá Porque Aqui é o estado Que tem o maior O maior imposto E toda essa conversa E aí Eu falei Cara É o seguinte Esse valor aí não dá Não dá pra mim E aí Ele foi Foi pra lá Foi pra cá E falou Ó Mas foi o seguinte 34 mil É o maior valor Que É o menor valor Que eu consigo E aí na mesma hora Ele falou Isso eu levantei Assim na mesa Não dá pra mim não Aí eu levantei Não, não, não Vamos começar Vamos começar Gostei desse vendedor Enfim É o de ouro O de ouro Eu gostei Acabou que ele não conseguiu Acabou não fechando o negócio O preço Extremamente alto Sim O vendedor acabou Ficando com o meu número Que é óbvio Eu acho que todos Concessionários Vão tentar fazer isso Pra entrar em contato Contigo de novo Ele acabou Entrando em contato comigo E resumo da ópera Dois dias depois Eu achei um rapaz Aí na Bahia Vendendo Um Interceptor Um set strip Com Menos de 2 mil Km rodados E ele pegou em janeiro Ele tava passando Por 28.500 E assim Conversei com o rapaz Fui aí Comprei a moto Voltei Tive uma ótima viagem Que legal E economizei aí E economizei aí Praticamente Em 7 mil reais Caraca E isso já contando Com os custos da viagem Então A dica que eu tenho Dois por 25 mil Com muito acessórios Com a gama de acessórios E apenas com 16 mil Km rodados Então assim A dica que eu tenho A dica que eu tenho pra vocês É comprem Assim Palmeiras da Royal Enf Compre moto usada Porque você vai Estão economizando bastante E pegando moto Com pouco tempo de uso Lucas Alves De Recife Permambuco Palmas pra Lucas Alves Que plot twist Eu não esperava isso Não imaginava Gente Eu nem imaginava Que ia finalizar Dessa forma Palmas pro Lucas Consumidor consciente É assim que faz Gente Primeiro Parabéns Lucas Alves De Recife Pernambuco Eu me senti Totalmente representado Por você E é esse O meu desejo O meu trabalho Que é um trabalho Pra daqui a 10 anos Eu colher os frutos É esse tipo De conscientização Que eu quero fazer Com que as pessoas Que me assistem Tenham Esse tipo De conscientização De imposição De dizer Eu não pago Eu não vou me submeter A isso E aí você foi Buscou Pesquisou Achou uma moto Praticamente Do mesmo ano Bem menos Quer dizer Zero Praticamente Nova Você foi lá Buscou Conseguiu economizar 7 mil reais É o que eu digo Pra você Amiguinho e amiguinha Quando você Me diz assim O que eu posso fazer Não tem jeito Tem jeito Tá aí O Lucas Alves Ele deu jeito Conseguiu economizar 7 mil reais A moto nova Mas Deixa eu fazer Algumas observações Primeiro Eu preciso Também Elogiar Por mais que Eu faça crítica A Royal Infield Em geral Mas Lucas O gerente Da Royal Infield De Recife Mandou bem Tá E eu digo Isso é legal Eu vou bater palmas Para o gerente Também da Royal Infield De Recife Eu vou bater palmas Merece Vou bater palmas Para você gerente De Recife Nem sei quem Não conheço Ninguém de Recife Não conheço Ninguém da Royal Infield De Recife Merece palmas Sabe por quê? Independente Das concessionárias Daqui Do Nordeste Tanto Recife Fortaleza E Salvador Praticarem O ágil Ágil Absurdo E justificarem Isso como frete Ou imposto Mas é puro ágil Eu vi Nesse gerente A vontade De não perder O cliente E é assim Que eu também gostaria Que todos os Gerentes Que os vendedores Fossem Então Por mais que eu critique Eu também tenho que elogiar Porque Pense comigo Lucas Pô O cara Ele foi para jogo E aí eu preciso também Fazer vocês entenderem Que é É a margem de negociação Que a concessionária tem Isso acontece Com venda de carros Também Isso acontece Quando eu fui Comprar um carro É A concessionária Ela me deu um desconto Absurdo No valor do carro Porque eles tinham Estoque Um carro com aquela cor Eu queria uma cor E eles disseram Olha Essa cor aqui te atende Eu tenho essa aqui no estoque Mas eu vou te dar Um desconto absurdo E era absurdo O desconto E eu Poxa Interessante Então Não estou dizendo Que foi um desconto absurdo Mas foi o desconto Que eles podiam dar Eu falo Que o gerente podia dar Acredito Lucas Acredito Pela postura do gerente Que foi uma postura boa E olha que eu sou crítico A essas coisas Você conseguiria Comprar num desconto legal A moto Que você Deseja A cor que você Desejaria Desejava Mas Foi um bom negócio Também Se você tivesse escolhido A outra cor Porque era o que eles tinham De margem Para trabalhar Isso acontece com Concessionária Que vende carro No caso da Royal Que eles fazem valores Diferenciados por cor É muito parecido Com concessionária de carro Então Entenda Era o que eles tinham No estoque Então moto que está parada No estoque Eles querem vender Então eles baixam O preço na negociação Como você Lucas De forma inteligente Galera Presta atenção Ouve o áudio de novo Do Lucas Presta atenção Que ele se fez de trouxa Ele chegou na concessionária Fingindo que não sabe de nada E é assim que você tem que fazer Por mais que você esteja munido De todas as informações Entre Mudo Pede pro cara explicar tudo Se faça de trouxa De leigo Mesmo você tendo Todas as informações Porque você vai entender Como é que vai desenrolar Esse atendimento E você tendo o dinheiro na mão Você manda Que manda é você Consumidor E o Lucas Pleno Sabendo que ele Mandava na negociação Porque ele tem o dinheiro Ele mandou muito bem O vendedor Mandou muito bem Parabéns pro vendedor também Que acionou o gerente O gerente foi pra mesa Foi pro jogo E é assim Que eu quero ver Todos os concessionários Principalmente Concessionário Royal Brigando pelo cliente Querendo o cliente Vender Querendo que esse cliente Compre a moto Então parabéns aí A Royal Enfield De Recife Não fechou o negócio Com o Lucas Mas não fez feio Porque o Lucas E aí Aos espectadores Era o que eles tinham Lá pra fazer jogo Era aquela moto Naquela cor E eles fizeram Um descontaço Podia ser mais? Talvez Se o Lucas apertasse Um pouco mais O gerente Talvez até baixasse mais Porque o Lucas Tinha dinheiro na mão Tá bom? Quem tem dinheiro Manda E o gerente Safo Inteligente O vendedor também Eles estavam ali Negociando E gente Negócio é assim Não é imediato Você vai lá Negocia E aí olha Tá aqui meu número Entre em contato comigo Pense um pouquinho Amanhã você entra em contato Daqui a uma semana Você fala comigo E é assim Algumas negociações Levam 15 dias Algumas negociações Levam meses E se o gerente Se o vendedor Ele quiser vender Ele vai entrar em contato Com você Ele vai pro jogo Então Primeiro Parabéns pro Lucas Alves De Recife, Pernambuco Por ter Tido a consciência Do consumidor E é o meu desejo Que todo consumidor brasileiro Seja como o Lucas Ele estudou Ele pesquisou Ele teve paciência Ele teve Ele tinha dinheiro na mão Eu sei que muitos não tem Tá? Mas não importa Você tem o poder de escolha Você é consumidor E ele foi lá Mudo Ouviu A explanação do vendedor E negociou Teve calma Tranquilidade E o vendedor Parabéns ao vendedor Porque viu que Pra não perder o cliente Quando mudou o papo De financiamento Para a vista Muitos vendedores Eles cagam pro consumidor Eles não ligam Ele virou a chavinha E disse Não, peraí, peraí Não vamos perder não Deixa eu chamar meu gerente Quando eu vejo um vendedor Fazendo isso Cara, eu fico feliz Eu fico me imaginando Sendo dono de uma concessionária Tendo funcionários assim É isso que eu quero O vendedor brigando pelo cliente Brigando pra não perder o cliente Aí vem o gerente Desceu Foi lá Conversou com o Lucas Boa pro jogo, Lucas Vamos E aí, o que você quer? Vamos negociar Então assim Eu acho que Infelizmente você não fez negócio Com a concessionária Que mandou bem Mesmo eu não concordando Com os preços daqui do Nordeste Mas parabéns ao gestor Ao gerente lá de Recife Parabéns ao vendedor Que foi atender o Lucas Alves E Pra você, Lucas As nossas palmas novamente Porque você Nos representa totalmente Parabéns, velho Eu promoto Que você queria Sete mil reais de desconto Que sirva de exemplo Pra todo mundo Eita, que delícia Música pros meus ouvidos Amei, viu, Lucas Parabéns, viu Ah, como eu queria Que todo mundo fosse assim Viu Mas vai ser Vai ser Música 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 Música